Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques dessa edição. Continua a luta de transplantados por garantia do transporte para tratamento. Hospital Psiquiatra São Camilo de Leles funciona em estrutura precária em Mossoró. Legislativo cobra a continuação de obras de tapa-buraco pelo município. E ainda os temas relevantes da sessão ordinária dessa terça-feira, 17 de dezembro, agora no Jornal Câmara. Legenda Adriana Zanotto A medida começou a valer na última segunda-feira, 16 de dezembro. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, as mensagens vão alertar sobre desastres como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terras, vendavais, chuvas de granizo, entre outros. O projeto é coordenado pelo órgão, em conjunto com as prestadoras de TV por assinatura e os órgãos vinculados à defesa civil, representados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. A decisão sobre o envio dos alertas e os respectivos conteúdos são de responsabilidade do Senado e da defesa civil dos estados e municípios. Na sessão ordinária dessa terça-feira, 17 de dezembro, foi pauta na tribuna da Casa Legislativa a substituição de lâmpadas de vapor para lâmpadas de LED. Solicitamos umas lâmpadas de LED para Marechal Deodoro, todo o bairro Paredões e Barrocas, mas ontem deram início na Marechal Deodoro, no bairro Barrocas. Então a gente aqui prestou conta, mais uma vez, do nosso mandato, hoje na Câmara Municipal de Mossoró. Já estamos aqui também nessa casa, há poucos dias atrás nós enviamos um requerimento solicitando, cobrando as obras de Operação Tapa Buraco na Rua Emílio Castelar e Marechal Hermes, que estavam paralisadas. E ontem essas obras voltaram a funcionar na Emílio Castelar, nós estamos aguardando a Marechal Hermes. Agora a gente fala sobre saúde. O Hospital Psiquiátrico São Camilo de Leles funciona hoje em condições precárias. O prédio é alugado. A direção do hospital está pleiteando junto à Prefeitura de Mossoró por um novo espaço para funcionamento do São Camilo. É uma preocupação não só do vereador Zaniel Mesquita, mas sim de todos que veem o futuro de Mossoró. O Hospital Municipal São Camilo de Leles, o único psiquiátrico que nós temos aqui da cidade e da região para receber os pacientes que necessitam desse atendimento especial. E está a cada dia uma situação bem mais difícil, onde esta casa legislativa entregou um documento à senhora governadora do estado, Fátima Bezerra, pedindo para que fosse cedido um prédio de uma escola modelo, uma escola infantil que tem aqui no centro da cidade de Mossoró, mais precisamente na Praça dos Hospitais, onde ali tem um prédio. Esse prédio não está sendo usado e que nós pedimos que esse prédio fosse cedido através de documento para que fosse montado o Hospital Municipal São Camilo. Vendo a possibilidade, seria muito bom, uma vez que hoje o prédio onde abriga os pacientes psiquiátricos, o Hospital Municipal São Camilo, é um prédio que não é um prédio próprio, é um prédio que necessita de uma reestruturação e que não está acontecendo isso. A nossa preocupação, enquanto legisladores, é que algo de pior possa vir a acontecer naquele prédio, um prédio que não tem segurança para abrigar ali os seus funcionários e também os seus pacientes. Se nós pegarmos o antes, por exemplo, há 20 anos atrás eu trabalhei no Hospital São Camilo, quando era do nosso saudoso, o doutor Milton Marques, que era uma realidade. E hoje a realidade é totalmente diferente. Então fica aqui o nosso apelo para que a governadora do estado, Fátima Bezerra, junto com a Prefeitura Municipal de Mossoró, tente resolver a situação do Hospital Municipal. Foi reivindicado pelo Legislativo a continuação das obras de tapa-buraco no município. Lá no Planalto, 13 de maio, está lá que a semana um senhor caiu lá e quebrou o braço, porque tem buraco, muito buraco lá. A rua Tauré, lá no Planalto, nem os carros estão andando mais. Eu tive uns paredões da mesma coisa. Então eu quero pedir à doutora Kátia que ajude a gente, porque nós somos vereadores e somos cobrados pela população. A situação dos transplantados também foi tema discutido no plenário. A gente vem cobrando há bastante tempo essa problemática dos transplantados da cidade de Mossoró. Nós apresentamos um projeto na casa, foi aprovada a obrigatoriedade dos transportes públicos até a cidade de Fortaleza. Mas alguns dias atrás nós tivemos a notícia que o carro não levou os pacientes, trazendo problemas para o tratamento. E também a questão que Fortaleza não querer mais atender os pacientes da cidade de Mossoró. Então nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde e também com a Central de Transplante da cidade de Natal, para que possa ver juntamente com o Estado do Ceará essa questão de pelo menos os pacientes que já são atendidos, que eles possam continuar sendo atendidos e a partir de janeiro aqueles novos pacientes não serem mais enviados para a cidade de Fortaleza. Então a gente vem nessa luta e tratamos esse assunto aqui nesta casa e esperamos a sensibilidade do governo do Estado, para que possa, juntamente com o governo do Ceará, ver essa questão dos transportes dos pacientes renais crônicos. O valor destinado para a iluminação natalina foi citado na sessão. Eu vejo, é muito bonito o centro da cidade, foi gasto 1.124.000 nessa iluminação pública, mas daqui a uma semana ela vai ser retirada. E é o dinheiro que vai embora. Não trouxe emprego para a cidade, não trouxe segurança e isso vai acabar. A periferia de Mossoró está toda escura e ninguém fala nada. Você hoje vem chegando em Areia Branca, praticamente escuro, de Maraúna, de Fortaleza. Então, o que eu questiono é o seguinte, vale a pena investir um dinheiro todo desse para passar 15 dias e retirar? O vereador Francisco Carlos foi eleito vereador do ano e receberá da Câmara Municipal o prêmio Professor Linade Macedo Rebouças. Nós estamos muito felizes pelo reconhecimento que obtivemos da sociedade Mossoróense, representada pela comissão que escolheu o vereador do ano. Isso é resultado de um trabalho coletivo, nós tivemos a participação, a contribuição, ao longo de todo o ano, assim como em todo o mandato, de dezenas de pessoas que contribuem com as discussões que nós realizamos em torno de temas importantes para a sociedade Mossoróense. Nossa condução, ou melhor, a condução dos trabalhos na Frente Parlamentar e Popular em Defesa da UERN, na Comissão de Educação, no Conselho Municipal de Educação, no Fórum de Educação, a atenção que nós temos dado a discutir políticas de saúde mental e emocional do escolar, a proteção e bem-estar dos animais, as questões relacionadas ao desenvolvimento do campo, acesso, estradas, poços, escolas, unidades básicas de saúde. Então, durante todo esse ano, nós estivemos trabalhando intensamente, ficamos grátis, satisfeitos pelo reconhecimento e isso nos anima a, em 2020, intensificarmos ainda mais esse trabalho. O variador Petras Vinícius falou sobre a geração de oportunidades para os jovens no mercado de trabalho como ferramenta de combate à violência. Nós fizemos uma retrospectiva do trabalho realizado durante todo o ano de 2019, mas também desde o início do nosso mandato de 2017 para cá, na luta, na busca por geração de oportunidades, principalmente no enfrentamento à violência. Nós sabemos que a violência tem crescido muito na cidade de Mossoró e foi por isso que, no início do mandato, nós instalamos uma frente popular e parlamentar de segurança pública nessa casa. Essa frente, ela tem atuado na busca de parceria, na busca de alternativas que possam ir contra o momento que nós vivemos na cidade, que é de um grande número de homicídios, de jovens se envolvendo com droga, de jovens sem ter oportunidade e isso favorecendo um canal mais direto com a droga. Nessa perspectiva, nós, no final do ano passado, antecedendo a Romaria da Juventude, chamamos várias instituições para a Câmara, fizemos uma reunião ampliada, onde discutimos o que cada instituição dessa, o que cada um de nós poderíamos nos doar, nos colocar à disposição do povo de Mossoró para fazer algo. Nós partimos daí com o projeto piloto, em parceria da Câmara Municipal de Mossoró, projeto Esperança Padre Gui Toneloto, setor de juventude da diocese de Mossoró, num trabalho de capacitação e de ajuda, de ponte da juventude com o primeiro emprego. Por quê? A grande quantidade de jovem hoje que sai do ensino médio, ou que está no ensino médio e que busca o primeiro emprego, que busca a vaga do jovem aprendiz, é grande. Então, nós começamos a pensar como é que a gente pode aumentar a vaga do jovem aprendiz, como é que a gente pode ajudar esse jovem a se capacitar, estar preparado a entrar no mercado de trabalho. Foi assim que nós, junto com o CEE, apresentamos. No sábado à tarde, estivemos no Projeto Esperança, fazendo oficinas, capacitando esses jovens. E, para a nossa alegria, alguns jovens já estão trabalhando, inclusive no Banco do Nordeste, em algumas outras empresas, fruto a essa reunião. E nós queremos, ao fazer essa retrospectiva, ao tratar esse assunto aqui na Câmara, que mais pessoas, mais instituições possam vir para perto, possam acreditar que quando cada um faz a sua parte, ao invés de só reclamar, ou só vir aqui, usar um discurso, nós apresentamos ações concretas. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Câmara. Se você quiser rever as nossas reportagens, acesse mostroral.rn.leg.br. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho